Kondo-san! E finalmente usava os pesos. Ela deixava a barra mais pesada, colocando mais pesos de cada lado. Agora eu tenho que esfregar giz em pó nas minhas mãos. Ela esfregava giz nas mãos para que a barra não escorregasse. A cabrinha-atleta estava acostumada a levantar muito peso. Levantava até o dobro de seu próprio peso. Sua cabrinha-fracote! Sua amadora levantadora de pesos! Eu vou mostrar para você como se faz isso. É! O lobo-mal estava com inveja da cabrinha-atleta, então bolou um plano para ensinar a ela uma lição. Ei, se você é tão boa assim, consegue levantar a barra enquanto eu faço cócegas em você? Isso é muito perigoso! Para com isso! Para! A barra vai acabar caindo! Para com isso! Mas qual é o seu problema, fracote? Venha me pegar ou está gorda demais para isso? A cabrinha-atleta saiu correndo atrás do lobo. Onde você está? Vai, apareça! Saia de onde estiver! Vou te usar no lugar dos meus pesos! Obviamente, o lobo, em vez de correr, se escondeu nos arbustos. Enquanto a cabrinha ia para o lado oposto, o lobo saiu do esconderijo. Correu rapidamente para onde ficava o equipamento de levantamento de peso e pegou a barra da cabra. Se essa fracote pode levantar isso, eu também posso. Pesa muito. Eu sei porquê. Ela colocou alguma coisa na mão. O que será que foi? Será que foi sal? Será que foi óleo? Foi óleo, sim. Agora, vamos ver quem é mais forte. Um pouco mais. Eu consigo! Eu, 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 eu consigo! Eu não, eu não consigo! Socorro! Tem alguém aí? Eu estou preso debaixo da barra! Eu estou com fome, eu estou com sede e eu estou com frio! Socorro! O lobo mau teve o que merecia. Enquanto estava preso sob a barra, a cabrinha atleta aproveitava um delicioso jantar em família. Ei, pessoal! Socorro, socorro! O lobo mau prendeu a gente em vários balões! No seu celular ou no seu tablet, clique aqui. E depois clique aqui mais embaixo, pra baixar nosso jogo e salvar a gente. Estamos esperando por vocês! Era uma vez. Em uma fazenda na floresta, uma mamãe cabra e seus sete cabritos que viviam muito felizes. Os animais que viviam na fazenda não tinham donos. Então, eles mesmos cuidavam de tudo. Todos os anos, um deles era indicado como presidente. Os animais produziam seu próprio alimento e viviam juntos, em harmonia. Se respeitavam e tentavam fazer sempre o certo. Assim, evitavam qualquer tipo de conflito na fazenda. O trabalho da mãe cabra era tirar o leite de todos os animais que produziam leite e vender no mercado. Ela levava o dinheiro para o presidente usar para as necessidades da fazenda. Este ano foi a vez do cachorro ser presidente. Ele era responsável pela segurança da fazenda. De tempos em tempos, as coisas desapareciam na fazenda. Todos sabiam que era culpa do cachorro. Mas ninguém se atrevia a dizer nada porque tinham medo de seu latido e de seus enormes dentes. Contra a sua vontade, os animais permitiram que o cachorro cuidasse de tudo e fizeram uma cerimônia. Eu não confio no cachorro. Ele ainda não encontrou recentemente o ladrão que roubou nossos ovos. Ele nem começou a procurar. Vai ser um ano bem difícil. Todo mundo sabia que o cachorro e o lobo mau que vivia na floresta eram bons amigos. Nós temos que ficar em alerta. Nós temos filhotes. Impossível. Ele jamais daria nossos filhotes ao lobo. De qualquer forma, temos que tomar cuidado. Ele pode não ser bom no trabalho, mas não vai trair a gente, não é? É isso que vamos ver. Enquanto os animais da fazenda conversavam, o cachorro comemorava seu novo carro. Tudo correu bem nos primeiros dias. Os animais voltaram ao trabalho. E os negócios estavam fluindo normalmente. Eles não tinham com o que se preocupar. Uma noite, a mãe cabra acordou com gritos e saiu imediatamente para ver o que estava acontecendo. Meus filhotes! Meus bebês sumiram! O que está acontecendo? O lobo mau roubou todos os pintinhos. Mas como isso aconteceu? Todos procuraram o cachorro. Os roncos dele eram tão altos que ressoavam pela fazenda inteira. A mãe cabra bateu na porta da casinha. Mas o cachorro não acordou. Eu já sei o que fazer. Cocorico! Cocorico! Quando o cachorro ouviu o galo cantar, se assustou e bateu a cabeça no teto da casinha. Achando que já era de manhã. O que? O que? O que está acontecendo? Que tipo de presidente você é? O lobo mau roubou todos os meus pintinhos enquanto você dormia profundamente. Calma, pessoal. Quem sabe os pintinhos não foram dar uma voltinha. A essa hora? Parece que alguém ajudou o lobo mau. É impossível. Vocês é que não sabem cuidar dos seus filhotes. Agora podem ir embora. Vão, vão. Você não é o presidente? Procuramos você quando temos problemas. Voltem para a cama. Vamos procurar os filhotes pela manhã. Os animais voltaram a dormir preocupados. Tem algo suspeito. Tenham muito cuidado. Na manhã seguinte, o cachorro liderou as buscas, mas procuraram os filhotes em vão. Parecia que os pobres filhotes tinham desaparecido. Os animais da fazenda procuraram os filhotes até tarde da noite. Mas todos voltaram de mãos vazias. A galinha não parava de chorar. Não precisa se desesperar, querida. Você pode pôr mais ovos. Quando ouviu aquilo, a mãe galinha atacou o cachorro e o bicou várias vezes. Era exatamente o que o cachorro queria. Então, ele trancou a galinha no galinheiro. Todos os animais foram dormir mais cedo, pelo cansaço. Depois que adormeceram, o cachorro saiu da casinha e abriu os portões da fazenda. Na escuridão, O lobo mau apareceu. Onde estava? Estou esperando há horas. Tinha que ter certeza que todos dormiam. Acha que é fácil enganar todo mundo numa fazenda tão grande? Tá bom, tá bom. Vai direto ao assunto. Mas o que você quer desta vez? Eu quero os cabritos. Os cabritos custam muito mais. O lobo mau deu tudo o que tinha ao cachorro. O lobo mau foi direto para o quarto dos filhotes. E começou a colocá-los no saco. Os filhotes se assustaram e tentaram fugir. Começaram a gritar, como a mãe tinha ensinado a fazer em casos de emergência. O lobo se assustou, mas não ia desistir de suas presas. Ele pulou pela janela com o saco nas costas e fugiu. A mãe cabra, que acordou com os gritos de seus filhotes, soube na hora o que tinha acontecido e correu imediatamente atrás do lobo. Socorro! Roubaram meus filhotes! Socorro! A mãe cabra seguiu o lobo com a gatinha e o galo. Pouco tempo depois, o lobo desapareceu na escuridão da noite. A mãe cabra sentou-se numa pedra e começou a chorar desesperadamente. Ela ouviu os gritos de seus filhotes, mas infelizmente não conseguiu alcançá-los. Foi quando escutaram um bater de asas. Ei! Venham comigo! Eu consigo vê-los daqui! Graças à sua visão noturna, o Sr. Coruja enxergava o lobo. O seguiram até a toca do lobo mau. Vamos atacar e salvar os filhotes! Não! Precisamos de um plano. O Sr. Coruja é muito mais rápido que nós, então. Enquanto distraímos o lobo, ele voa até a fazenda. Ele pede ajuda, e todos nós atacamos o lobo. A coruja voou até a fazenda. A mãe cabra, o galo e a gatinha se aproximaram da janela da toca e viram o lobo e o cachorro dando as mãos. Agora tudo faz sentido. O que faremos agora? Esperamos por ajuda. Enquanto isso, as cabrinhas tentavam entender a situação. Os mais jovens estavam com tanto medo que começaram a chorar. Temos que fazer algo. A gente tem que ficar calmo. A gente tem que ficar calmo. Não chorem. Lembra do que a mamãe ensinou? Manter a calma e ser corajoso e pensar bem antes de agir. Sim, isso mesmo. Tenho uma ideia. É o seguinte. As cabrinhas sussurravam e riam entre elas. Depois da conversa, uma delas bateu na porta trancada. Ei, lobo mau! Vem aqui! O lobo foi até a porta. O que foi? O que vocês querem, seus malandrinhos? Então é que a gente precisa muito ir ao banheiro. Banheiro? Vai ter que segurar. Tenham paciência. Amanhã levo vocês para vender no mercado. Como quiser, lobo mau. Nós somos insete. Pensa na sujeira que vamos fazer. O lobo mau e o cachorro se entreolharam. Então você tem medo de sete filhotes? O lobo abriu a porta e levaram as crianças até a árvore do outro lado da casa. Enquanto isso, a mãe cabra observava tudo. Vamos, façam o que tem que fazer. Mas sejam rápidos. Mas não com você olhando pra gente, né? É isso aí. Você tem que virar de costas. Tá bom. Tá bom. Mas vão rápido. Assim que eles se viraram... Um dos filhotes deu uma cabeçada no lobo e o outro no cachorro. Com tanta força que eles ajoelharam. As outras crianças começaram a atacar os dois. A gatinha que estava na árvore pulou nas costas do lobo e começou a arranhar. O galo picou a cabeça do cachorro com toda a sua força. O último ataque foi da mãe cabra que deu uma poderosa cabeçada que jogou o lobo e o cachorro direto no chão. A coruja levou os animais da fazenda até lá. Eles estão bem ali. A mãe cabra contou tudo aos animais. Todos aprenderam uma importante lição. A partir daquele dia... O presidente da fazenda seria escolhido e não haveria mais revezamento. Eles também criaram um conselho da fazenda para garantir que o presidente fizesse um bom trabalho. Eles também decidiram expulsar o cachorro da fazenda. A mãe cabra foi eleita presidente por sua coragem. Todos voltaram para casa e viveram felizes para sempre. Exceto o lobo e o cachorro. Ei, pessoal! Socorro, socorro! O lobo mal prendeu a gente em vários balões. No seu celular ou no seu tablet. Clique aqui. E depois clique aqui mais embaixo. Para baixar nosso jogo e salvar a gente. Estamos esperando por vocês! Oi, amiguinhos! Inscrevam-se no canal KungoSan e assistam os mais famosos contos de fadas, desenhos e músicas infantis. E não se esqueçam de tocar o sininho para receber as notificações.